Calma lá, isto também é vazio Temos em Marvel, portanto, temos em muita coisa Temos em jogando games, portanto, no Guaracala aqui, vou desvenciar, e temos a choque o Marvel! Tão feio! Meu Deus! Vê isto! Põe-se cada respirador! Marvel, Marvel, Marvel! Que choque enorme! Oh my God! E temos também aqui a Penny! E o animalesco! Ai, até o tempo que este cacho também não sei O DAB! Aquele cristal Last Forever! Oh my God! Meu Deus! Tanta coisa! Vamos ter que analisar Homem-Formiga! Aí está! O Homem-Formiga! Isto é mochila! Piqueneta! Não há emonte! Ele não fica pequeno! Como assim não fica pequeno? Formiga Anthony! Chama-se formigo! Chama-se formigo! Chama-se formigo! Peço-me o mosquito espacinho! Ah, não tenho! Ah, shhh! Oh, man! Olha! Olha! Ah, shhh! É pá, não gosto muito! Digo-te já! Isto está tudo mal feito, mano! Não gosto muito! Deixa-me ver aqui uma coisa! Deixa-me só procurar aqui uma coisa! Ant-Man! Deixa-me só saber aqui uma coisa! Pá! Não é o fato dos filmes, obviamente! Vamos ver! Ant-Man comics! Que substância é a versão dos cómics! E aí a versão dos cómics! E aí a versão dos cómics! É a versão dos cómics! A versão dos cómics! O que é vocês acham? A versão dos cómics? O que é vocês acham? O que é vocês acham isto? O que é vocês acham isto? O que é que a pequenita é... Uma daquelas azeitonas que estava bem bem da mão? O que é que vocês acham nesta segunda? Uma grande uma merda. O que é que vocês acham nisto? Olha para isto como. Mano, sei que. Vamos lá pessoal. Vamos lá. Portanto, pessoal. Sejam bem vindos aqui ao meu canal de Youtube. Sejam bem vindos a mais uma item shop. Sejam bem vindos a item shop. Dia 7 de Março de 2021. Como está aí o Jogando Games. Vai fazer a loja então comigo. E vou dar a minha opinião. Depois no final peço a opinião dele sobre o que é que mais gostou da loja. E vocês dizem nos comentários. Compondo as avaliações às skins que aqui tiveram. Temos muita mágoa. Porque faltava o Homem-Formiga obviamente. Mas eu pensei que ele tivesse um emude de encolher. E depois regressava ao tamanho normal. Ou ficava maior. Imagina não é? Mas pronto. Não sei porque é que não meteram isso. Porque isso possivelmente seria uma vantagem ou uma desvantagem no jogo. Há aqueles emudes que nós acertamos. Eles aumentam a área de ação ou a área de dano. Portanto. Pá. Não sei. Mas aqui então o pacotão Homem-Formiga. Portanto. Durante esta tarde. Ou a tarde do dia 6. Epic. Hemos colocou algumas imagens. Do Blade. Dos X-Force. Do wallpaper. Do Capitão América. E também o wallpaper. Da missão lendária semanal. Portanto. E todas elas continham o Homem-Formiga em versão pequenino. Alguns na imagem. Então. Era obviamente. O Homem-Formiga a chegar à loja. Era uma das kits que faltava da temporada 4. Tivemos então aquele portal que trouxe aquela espécie de casota. Não é? Também um lugar bom para fights. Tive lá algumas boas fights. Algumas boas vitórias na fase final daquela zona. Mas temos então aqui o Homem-Formiga. Homem-Formiga. Porquê? Pá. Ainda pensei que viesse a dupla do Homem-Formiga com o Homem-Vespa. Estilos. Tivesse um emotinho de aumentar e diminuir. Mas não. Temos só então a skin. Não é? Portanto. A skin é baseada nos comics antigos. Não é baseada no universo cinematográfico da Marvel. Como é óbvio. Ainda estava purificadíssima até a última hora. Porque ainda temos ali parte de conjunto. Sets. Ano 1. Portanto. Ainda estava purificada. Isto vai utilizar agora brevemente. Mas purificadíssima. Não sei porquê. Era óbvio que isto ia chegar. Temos um super herói que eu vou dedo também. E comanda insetos. Parte de conjunto. Deve ser Homem-Formiga. Não é? O jogo desde o capítulo 2. Temporada 5. Portanto. Temos aqui a skin do Homem-Formiga. Quero ir no chat que vocês façam a avaliação. Não é? De 1 a 10. Quanto é que dão esta skin? E o jogando de games também pode dar a sua opinião. Não. Não. Diz a tua opinião aí mesmo. Óbvio. Ah. 6 de 10. 6? É. Eu tinha perdido a mochila. Da picareta. A skin é cão. O Homem-Formiga é muito fácil. A mochila eu curto bastante. É bem. Eu que gosto de ver. Temos ali uma formiga de asas. Com acento. Está muito fixe. Isso sim está muito fixe. Melhor do acento. A picareta está muito diferente. Está muito fixe. Depois temos aqui também o palito de dente. Que é palito naquelas azitonas que eu não gosto de nada. Vocês caras até gostam. Temos aqui então. Ahm. Temos aqui as sete. Do Homem-Formiga. Depois podem comprar então por 1500 V-Bugs. O Homem-Formiga e a mochila. Ou a picareta de 800. Temos então aqui o Homem-Formiga. Que é o destaque então desta item shop. Depois. Regressando aqui para outra zona do shop. Dos destaques. Temos o Last Forever. Temos o Lap. Tem Copyright. Isso aqui eu vou passar a frente. Temos a Silenciosa. Ah. Isso está muito que eu gostaria muito de ter. Sim. Eu compro porque não quero. Estou bem. Temos um arranhão. Está muito fixe. Também aqui o cabelo branco. Temos aqui em lista preta. Existe esta skin Moon Bundle. Que virá brevemente também para a loja. Temos aqui os Atacantes Silenciosas. Temos o Prato Desgastado. Temos a Crystal. Que é uma skin que muita gente gosta e atrai-a com ela. Que é muito mais. Temos aqui o nosso Bronto. Estou. Manifletas e Pissoteando-se os oponentes. Parte do conjunto de guardas de alçado. Aqui está. Existe a terceira Ops. O Vex. E também o Bronto. Ai querido eu vou ler. O W também é assim. Você devia ter que formar os B-Vex. Então vou botar o Dátil. Um dos goles a ser. Existe. 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 Pensa de bugs. Depois na parte do diário temos a Penny. O Dab? Hã? O que é que já vir aqui para trás? Temos a Penny. Que é uma personagem do Salve o Mundo. Tem aqui o estampo do Halloween. E poderá ter mais vezes em breve. Porque ela tem muitas varientes no Salve o Mundo. Se eles começarem a dizer coisas do Salve o Mundo do jogo. Tem muito material para dizer. É uma coisa que será a ouvir. Até porque o Engenheiro é para vir parar a item só. E portanto, a descrição desta skin é quando o caos bate à nossa porta agindo com droide. Uma saída, parte de uma juntinha para construção, nos dedos do jogo que colocam depois, tem que curar em 3.200 veveiros. Animalesco! Eu acho que esta skin não aparece há muito tempo, estamos ouvindo os cheiros do jogo. Entretanto, pode entender a tua opinião super choc. Hum, não tem nada a dizer. 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 Isso, para mim, é o abraço para mim e não vai nada. Abraço para mim, beleza. O meu chopp chopp, o capítulo américa também está fixe e pronto. Mas a skin então é a skin do Animalesco. A skin não persigna e temos só há 267 dias. Portanto, eles estão a retornar com uma... Com uma skin, não é? Há quanto tempo, há quanto tempo? Há 267 dias. Portanto, eles estão a ir a fazer qualquer coisa para chamar a atenção. Porque há muitos jogos a chegar, não é? Muitos turnês a começar, sobre tudo a Twitch. Mas hoje também tem o F6. Portanto, não sei bem o que eles estão a fazer. Mas enfim, temos aqui o F6. O F6. Olha! Vai vir... E temos aqui os estilos. Vai ao competitivo. Vai vir uma skin do Csipro Genela. O que é isso? Já aposto. Hoje aqui é a cura perigosa. Mas a pequeneta também não aparecia já há algum tempo. Temos o Arraso. Temos o Tab. Temporada 1, pessoal. Temporada 1. Isto é Temporada 1, não tenho. Ainda tem o Ludo. Temos o Raquete Real. Depois temos skins da Marvel, pessoal. Eu vou tentar ser rápido aqui, porque vocês já as conhecem, não é? Mas elas basicamente retornaram todas à Items Show. Portanto, são skins que foram para ser um turnês, não é? O parque dela também. Outras, através do passe de batalha. E temos já muitas skins da Marvel no jogo. Eu acredito que venha da DC, por pegs ou numa temporada também. E da Star Wars. Star Wars temos muito poucas. E vocês sabem que a Epic Games está muito ligada à Disney. A Disney contém essas licenças todas. Muito mais agora. Aliás, ela trouxe o Exterminador. Trouxe o Allen. E são todas as licenças que a Disney adquiriu. Ou adquiriu a Fox. Que é agora parte do serviço Star. Que está presente para o Disney Plus. Portanto, isto quase como são promoções que eles fazem dentro do jogo. Para promover serviços. Neste caso, temos aqui a Marvel. Portanto, temos aqui o Venom. O Venom. O Venom é aquela base. É uma skin bastante premium. Eu tenho um vestido. Temos aqui a sacola simbiótica. Temos a telhadura simbiótica. Que só funciona com o Venom. Temos também o Venom. Isso é estranho, olha. Compras uma skin só pode. Temos aqui também o pacotão da Viva Negra. Portanto, torneio. Este também foi do torneio. Portanto, para a promoção internal. Isto era para ser lançado. Quando saísse o filme? O filme foi adiado duas vezes. Devido à pandemia do Covid-19. E temos então aqui a skin da Viúva Negra. O filme está quase a estrela. Acho que é em brilho. E temos aí também a skin de torneirinha. Nada parecida. Um gajar de teto há muito cuidado. Sem qualquer olhar assim forte. Temos então a luz da Viúva. Aquelas mochilas de holograma. Muito fáceis de fazer. E temos as presas da Viúva. E isto faz um raio. Como vocês estão vendo aqui. É uma capacidade muito fixe de usar. E temos também a luz da Viúva Negra. Uma espécie de knife. Knife. De Nave. Fiz. Aí está. Depois, temos o crossover do Deadpool. Temos o Curvo Pool. Não é? Temos a gaiola do Curvo Pool. Temos a Braço Pool. A skin soma muito bem. Mas temos o laço da Braço Pool. Portanto, a skin dos asos do Deadpool. Não é? Depois temos o Dragon Ball. Se vocês compraram o papote do Fortnite deste mesmo. Mas sobre isto. É o blender que vocês têm que usar. Portanto, fica muito feliz. Usar este slider. Com a skin. Com a skin do Fortnite de Março. E também o emote que vende um alien. É que nasce uma mama dentro do peito. Esse é um set que vocês devem utilizar. Com a picareta da... Com aquela chama da... Daquele gajo do arco-íris. Calma, 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 calma. O Luminicórnio cósmico ou Luminicórnio normal. Ou sombreiro. Está bem. É um estudo. Alright... Sete aqui no Botinha. É um emote que muitas vezes gostou. Mas não toma cheio da pele que dá para te criar. entra mesmo com quem está presente pra jouer. Sab toim chunga que é chunga. Basicamente vai esturricar o chunga dentro do microondas há um metro. Escudido isto. É bem difícil. É muito difícil sentar por dentro de uma casa e esperar este emote. Porque isto, basicamente, o microondas fica em cima daquelas mesas do cenário. É fixe. É fixe chegar a entrar dentro de uma casa para procurar loot e ter um lugar a fazer este tipo. Depois temos aqui também as marretas carnudas. Portanto, os picadetes estão muito fixos. Podem comprar cada uma delas separadamente. Temos aqui as X-Force. Portanto, temos aqui o Psylocke. Temos aqui a mochila da Psylocke, que é a Tsuda Yuki. Temos aqui também a Domino. Estilo Cartoon. Cartoon não é cómic. Temos aqui a mochila da Domino. Temos o Cable. Aquele grande inimigo do Deadpool. Temos a capa. Mas o Deadpool faz muito gozo com Wolverine e com o Cable. Este set custa 45€. É barato, é barato. Depois temos aqui as laminas psíquicas. Que basicamente é uma derivada da picareta dos super-heróis. É preciso fazer a psíquica. Desde este lado. Que parece mesmo uma papeleta, não é? Temos aqui as atacas da probabilidade. Temos também a força implacável. Este machado ou a tela que está fechada. Estão a seguir o nosso recortão do Motokai de Fantasma. Está de volta. O Ghost Riders estando também no Fortnite. Como vocês podem saber, foi o recortão do torneio. Portanto, temos aqui o Motokai de Fantasma. Temos a corrente do Fernal. Temos aqui as correntes. Correntes do Fernal. O Ghost Rider. Temos as chamas da KVD que é um envolvimento para aros e veículos. Muito nice. O primeiro herói da Marvel. Que chegou o herói ou vilão. Que ele já foi dos dois lados. Foi o surfista pranteado. Chegou logo na primeira semana da nova temporada. Quando ela saiu. Portanto, temos aqui o surfista pranteado. O surfista pranteado é uma brancinha muito fixe. Veja que há o cintilante. É uma brancinha pessoal. O picareto do surfista pranteado também é uma brancinha muito fixe. Mas existe uma parecida. Portanto, aqui não estarão a ver o que é isso. E depois podem, mais uma vez, comprar as coisas separadamente. O botão demolidor. Acho que foi um dos torneios que apareceram. Tanto tem a versão cómics e a versão normal. Também vem em torneio. Temos os bastões tácticos do demolidor. Todos esses itens, à exceção da mochila, tem a versão cómica. Ou seja, dos cómics. Mas é um cómico. E acho que esses também vêm em torneio. Também vem em torneio, exatamente. O Capitão América foi o primeiro Avenger a chegar à loja. Chegou o dia da liberdade nos Estados Unidos. E, basicamente, temos aí um super-herói que introduziu a mochila virar picareta e vice-versa. Ou seja, vocês equipam a mesma mochila e picareta que é a mesma coisa. Ele, basicamente, faz um gesto de ir buscar a picareta às costas. Ou seja, ele vai buscar o escudo. Muitos kids se seguiram depois deste, digamos, movimentação do personagem. Desta animação do personagem. E temos alguns kids que fazem este gesto e ir buscar qualquer coisa ao próprio outfit. Para fazer aquela picareta e ir conchila. Isto também está um pouco evoluído. Isto também está um pouco evoluído. Isto também é a grande solução. Depois o Blade. Vou contando o Blade. Que também tem o estilo próprio de utilizar a espada. Nesta espada tem o estilo próprio de utilizar. Baixo, a música não se ouve a ti. Eu vejo a música a show logo disso. Já está melhor? Este é bem o roubalheiro. Vamos fazer então aqui o Blade. Temos aqui a espada do Andrei do Dia. Palo Blade também tem dois tilos, tem este assim com a capa. Temos aqui então a espada do André do Dia, uma espada muito fixe. Nos filmes, normalmente só ele é que pode apunhar a espada. Qualquer outro que dispara ali na pega da espada, solta-lhe uns pigões. Apenas é uma galera muito fixe. A imitar assim os morcegos e qualquer coisa se mexendo. Muito fixe. Depois temos aqui o André do Dia. Uma coisinha fixe. Obrigado Afonso. Depois temos aqui também o quê? Temos aqui as esmagaduras do Hulk. Também tem duas versões. Tem as versões do Hulk Buster também. Isto foi dado, antes de sair nem tempo de jogo, com a Beta dos Avengers. Ou vocês concluíram desafios no Beta dos Avengers. Do jogo da Square Enix. Ligando as contas. Eu ensinei-vos como é que isso fazia. E tivemos então a fazer também a live a desmilitar isto. E temos aqui esta picaneta que agora com o Iron Man ou com a S.H.I.L.K. Que ficam bastante bem também. Portanto também é uma coisa. Mas mesmo assim são um nível de ser dos feedbacks. Que é um gesto característico do Eu Sou Inevitável. Do Thanos. O Kratos continua cá. Não é? Portanto Kratos. Mimir. Uma Shudley Vitan. E este é muito. Portanto a série de jogos. Ainda estou à espera de fazer isso. Estou à espera de fazer isso. Com o Master Chief. Que tem então a skin. E se jogares então na Xbox Series X. Desbloquear a versão preta. Temos aqui a hilanda de batalha. Na mochila. Não é? Temos aqui o Martel da Gravidade. Os pontos tem este efeito que ele faz. E temos um dos emotes que é o mais curto do jogo. Que é este. O War Talk. Falta um botão. Falta um botão. O Lazar Bean. O Lazar Bean é um criador de conteúdo. Ele começou no YouTube. A fazer destruição em slow motion. Por isso é que é este outfit dele. Não é? Como é sem destruição? Ele destruía coisas. E depois fazia a camera lenta. Ficou conhecido assim. Na altura. Isto já há algum tempo. Ainda não havia aquelas GoPro totalmente fantásticas. E os telemóveis também não faziam isso. Portanto ele. Fazia com essas opções das câmeras. Que havia na altura. Que eram muito básicas. E depois ainda atrasava a imagem. No software de edição. Portanto ficava uma coisa fixe. As coisas tinham mais ou menos qualidade. Porque ele aproximava as coisas e assim. Vocês podem lhe procurar no canal dele. E tem cinco horas de novo. Em 2014 e 2015. Começou a fazer desafios de. Desafios de jogos. A jogar jogos. Mas para o tipo. O Spider-Man ter que passar. De um lado ou outro da cidade. No mapa. Desafios que no próprio chat. Eles iam para fazer. Ele fazia live stream. Em vídeos singulares. Portanto também ficou conhecido por isso. E em 2017 e 2018. Começou a jogar Fortnite. De forma profissional. Tendo agora criado então. A sua série Icons. Que contém então. Uma skin com vários estilos. Não é? Estes estilos todos. Temos também aqui. O bonequinho bebê biscoito. Este bebê biscoito. Fica muito fixe. Com aquela skin do natal. Do gengilo. Ele está bugado. Esse bebê biscoito. Ele fica lá. Exatamente. No modo lava. Os balões. Quem utiliza esta mochila. Tem um banco. Porque eles ativaram os balões. E não é só no modo coisa. Não é só no modo. No modo. No festa. No festa royal. O boneco. Também fica gigante. Fica muito com o personagem em si. Olha só. Fazeram aqui também. A balta de balões. Também uma situação. Que eu fazia muitas vezes. No vídeo. E temos a marreta camarada. Portanto. Temos aqui um martelinho. E também temos a versão extensa. Que é mesmo uma marreta. Não é? Portanto. Está muito fixe. Eu vou ter que ir. Comprar aqui umas coisinhas. Portanto. Isto vai ter que sair. E não podemos deixar de sair. Vamos ter que comprar. Também. O Ant-Man. E podes fazer emocionados. De entrar no festa royal. Para ver se isso. Fica para ti. Também. O que? A bestiária? Mas não. Aquilo bugado. É mochila? É mochila. É mochila. Festa royal. Ah. Até a festa royal. Ah. Pessoal. Estão então a loja. Não é? A loja para o dia 7 de 3 de 2021. Amanhã. Ah. Não sei se fazer live. Eu tenho a semana toda a abrir. Estou super cansado. Vocês querem jogar um custom. É pá. Eu sei. Eu vou fazer uns custom. Ah. Mas eu preciso de mais gente. Preciso de mais gente aqui. Portanto. Se puderes partilha com os teus amigos. Partilha nos seus noticiais. Ah. Eu não vou fazer custom. Ah. Com 6 ou 7 pessoas. Não tem pica. Ok. E depois virmos aqui. Até depois. Vamos ver quando eles ficam interessados lá no discoteco. Ah. Não dá pica fazer. Fazer então. Customs com tão pouca pessoa. Ok. Como tu fizeste no outro dia. Na outra vez. Até que foi fixe. Cá estavam. 50 ou 40. 50 ou 40 aqui. Foi lá no. Não me lembro. Que foi um. Coiso. Ah. Tu não fizeste um. Coiso. Um. Coiso. Não. 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 Calma. Depois eu tento lembrar. E então. Pá. Se conseguísse um dia. Não. 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 Não sei lá qualquer coisa. Não sei lá a dança dele. A dança dele. Não sei lá. Eu acho que era a nossa dele Calma, acho que arranjaram Arranjaram É que o boneco ficava gigante, eu marquei o próprio skin Olha o Ant-Man Net-Hub Olha, olha Net-Hub 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 Tá bugada É? Tá bugada Tá bugada Tá bugada Tá bugada Tá Olha, toda a gente olha por aqui Peraí Tá bugada Para lá Calma lá, vou te mandar foto Vou te mandar foto lá pra PS Calma Ou... Queres que... Ou Insta Significa extremamente... O boneco Peraí 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 Ele fica extremamente chique Agora... Calma Peraí 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 Olha! Volta-lhe! Desapareceu! Desapareceu? Uhum! Eles são muito aqui nesse link Para eles Estão aqui duas pessoas dentro, mano! Não vai perder a prática. Pode correr. Estou indo. E você acabe? Vamos lá. Vamos lá. Para hoje eu ainda farei off-line, porque já não sabemos que temos que dar um descanso extremo para o que o trabalho tem que ficar melhor, porque o trabalho tem que ficar melhor para se, porque o trabalho tem que ir no sol. Fica bem, já que amigos, e um bom pichinho para vocês. Ok? Pois é, queres já?